aqui ó, Roger falou na coletiva na primeira pergunta que o erro foi o ataque e marcar pressão ah, então a marcação pressão lá na frente que eu considerei um mérito não foi determinação dele os jogadores que adiantaram a linha se foi isso que eu tô entendendo significa que ele já perdeu o grupo que o grupo já tá tomando atitudes que ele não determina, ou seja os jogadores dentro de campo já estão vendo que a postura do time tá errada, se foi isso pede boné, Roger, você vai passar vergonha tá, você vai passar vergonha daqui a pouco o Fred vai comandar o time dentro do campo e você fora vai passar vergonha